Oi, gente! Então, hoje eu vou trazer aqui uma ideia com caixa, caixa de MDF. Essa caixinha aqui eu paguei R$ 4,13. Caixinha bem simples, tá? Vou trabalhar com a base da Gliarte, é uma base pra artesanato, então eu vou passar aqui uma mão dessa base. Então, vamos lá. Então, essa base ela vai preparar a peça, já preparei, já dei aqui como se fosse um fundo branco, vai me preparar essa peça. E depois eu vou trabalhar com a tinta Coffee White. Ela é um branco mais sujinho, né? Que a gente fala. Então, eu passei aqui a base nessa parte de baixo. Vou acelerar a secagem. Agora aqui, ó, ela levanta uns pelinhos, né? Então, aqui, ó, passei a lixa, já dei uma alisada, tá? E aqui na tampa também eu vou passar essa base e aí eu volto já com ela pronta pra gente passar a outra tinta. E aqui tá a outra tinta, então, depois que eu passei a base, agora eu vou passar a tinta Off White. É da Gliart, esses produtos que eu estou utilizando aqui, todos são da Gliart. Vou colocar aqui numa bandejinha e vou passar com o rolinho. Enquanto você assiste aí, eu quero pedir pra você, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixe o seu like, deixe um comentário também. Isso ajuda muito o canal e eu preciso muito aí da sua ajuda. Se você gosta do meu trabalho, deixe então aí o seu comentário, o seu like. E desde já, eu te agradeço o carinho. Tchau, tchau. Depois que eu passei com o rolinho, agora eu vou utilizar um pincel bem macio. Aí eu pego um pouquinho mais da tinta e aí eu venho com a segunda de mão, venho com a tinta um pouco mais diluída também. Dessa forma, não vai ficar as marcas do pincel, você utilizando aí um pincel bem macio. E agora eu vou trabalhar com o estêncil STAL004 da Litoarte. E vou fazer uma estamparia aqui na parte de baixo, vou utilizar um PVA azul turquesa. Pego um pincel pituar, pego um pouquinho da tinta, tiro bem o excesso no papel e vou fazendo aqui um movimento circular. E vou tirar aqui esse desenho em toda a lateral da caixa. E aí E agora então, Então, vou repetir o processo, como eu falei, em toda a lateral. Aqui então, o trabalho de estêncil na parte de baixo da caixa já está pronto. Agora eu vou trabalhar na tampa. E para tampa, eu vou utilizar o estêncil STR220. Esses estêncils são da Litoarte, nova parceira aqui do canal. E vou utilizar a tinta PVA da cor chocolate. Primeiro eu vou pegar um pincel, pego um pouquinho da tinta, tiro bem o excesso. E vou trabalhar com essa parte aqui do desenho, que é o ovo, seria aqui o fundo. Passo bem, cubro bem, não tem importância que fique algumas nuances. E nas extremidades eu passo bem para marcar e dar um sombreado aqui já na parte externa aqui embaixo. E um pouquinho nas laterais e em cima. Depois eu venho com a cor nude, pego um pouquinho também, tiro bem o excesso. E vou dando uma clareada aqui em cima e no centro do ovo. E vou dar uma clareada aqui embaixo. E agora eu reposiciono o estêncil, essa outra parte, que é o desenho. E aqui no meio eu utilizo o azul turquesa, na palavra Páscoa. E em volta, nos arabescos, eu estou utilizando a cor nude. E aqui no meio eu utilizo o azul turquesa. E agora eu vou utilizar o PVA, cor pétala. Pego um pouquinho também e vou fazer alguns nuances aqui nesses arabescos aqui. No outro lado também eu vou pintar o coelhinho e alguns arabescos também. Eu vou dar uma de mão, esperar secar e depois eu volto para reforçar. Enquanto seca essa parte aqui do ovinho, eu vou trabalhar aqui em cima da tampa. Cubro as partes aqui para não sujar. E vou bater essa parte aqui do chocolate escorrendo, utilizando o PVA chocolate. Agora eu volto com o estêncil de estamparia que eu utilizei na parte de baixo da caixa. E com o azul turquesa e vou fazer aqui ao redor aqui da caixa. Não precisa ficar forte nem cobrir todos os lugares. Venho passando assim bem aleatoriamente. Dando aqui uma espécie de fundo aqui nas laterais do ovinho e nas laterais aqui da tampa. Agora eu volto com o desenho aqui sobre o ovo e rebato. Aí ele vai ficar um pouquinho mais forte o tom. Então é necessário a gente esperar um pouquinho secar, porque se a gente ficar insistindo, a tinta vai saindo. Então dá um tempinho para secar e depois a gente reposiciona e bate novamente. Nas laterais também vou fazer o efeito do chocolate escorrendo aqui nas laterais da tampa. Aqui então as laterais ficaram assim. E agora eu vou posicionar esse estêncil de arabesco para fazer um sombreado aqui na lateral da tampa. E eu venho com o pincel pituar e vou fazendo um esfumado. Aqui na beiradinha da caixa e da tampa eu passei a cor nude. No interior eu não passei nada, não vou pintar, não vou passar nenhum verniz. Só vou bater aqui na tampa a palavra Feliz Páscoa. Estou utilizando aqui a cor chocolate. Fica ideal se você quiser colocar algum alimento dentro. E para o acabamento eu vou fazer com verniz acrílico fosco. Aqui na lateral da tampa vou utilizar um fio de cetim número zero da cor marrom. Então, colei com uma cola pano e a caixa ficou assim. Aqui em cima ainda vou fazer um acabamento com um amarrado com essa fita de cetim, uma florzinha e pérolas da cor marrom. E tá aí, gente, a ideia. E aí, pessoal, gostaram? Uma ideia relativamente simples, né? Uma caixa simples, uma pintura também fácil de fazer, que dá um resultado bem bacana. Com esse azul turquesa, o fundo do off-white e o marrom. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, então, de deixar o seu like, seu comentário. E se não for inscrito, se inscreva. Beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau. E aí Amém.